Se eu pudesse voltar ao meu tempo de criança Revisei a juventude, com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de avenarinha Ver passarinho cantando, quando derrubando o dia Eu voltaria a rever, comendo e manjericão Acoluirá morando, lá no roco do morão O desenrodo um banquete, e outra faca leiteira E papai de randolete, bem cedinho da mangueira Eu voltaria a rever, comendo e manjericão O nosso carro de bolo, como o jogo e a moenda A vaca Maria preta, a violeta e a preta Na varanda tava gris, cheia de queijo curado E a manhaça do pão, no forno de leão lá Nossa reserva de mar, linha floreta fechada A via funda do caia, preta lheada e perna Queria rever, comendo e manjericão Queria rever, comendo e manjericão Louvando o dia da gente, comendo e drama da noite Eu não faço de sangrar, que até hoje perfuma A minha imaginação O carro é que eu não posso, fazer o tempo voltar Sou um portão sem chuvaso, que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade, perdendo a fúrgada ao povo Mas não consigo perder, o meu jeitão de tabu Não consigo perder, eu não posso, faz o que eu não posso, faz o que eu não posso Água parada, viajo é água corrente, toda briga de mulher, oh, que palhado vai ter. Água parada, viajo é água corrente, toda briga de mulher. Oh, que palhado vai ter. Onde tem força bonita, esse é o que tem na mão.